Vocês sabem o hino, vamos dar o que falar de novo Pra começar, antes da putaria Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o magrim Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o magrim Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é o pique novo, vai Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vamos dar o que falar de novo Vocês sabem o hino Vamos dar o que falar de novo Pra começar, antes da putaria Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o magrim Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o magrim Vai aquecendo, vem aquecendo, é o pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o poste todo Vamos dar o que falar de novo Pesas filhas da... Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado